Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal, pra esse channel maravilhoso que vocês amam, vocês adoram Pelo menos eu acho isso né bro O vídeo de hoje é o seguinte, amanhã cedo é dia 1 de agosto mano, o primeiro dia de aula da Maria e de muita gente né Muitos de vocês estão tendo o primeiro dia de aula hoje Eu sei que tem gente que já começou as aulas, tem gente que ainda vai começar as aulas, mas o da Maria começa amanhã dia 1 Eu já fiz um vídeo aqui no canal, o primeiro dia de aula da minha irmãzinha em uma escola nova Vai mostrar aqui ó E vocês gostaram muito do vídeo entendeu, então eu resolvi trazer a parte 2 Nossa Zvon, como assim a parte 2, a Maria mudou de escola de novo Aham, a Maria mudou de escola de novo bro, de novo, de novo, de novo Gente não é porque a Maria é expulsa da escola ou arruma briga na escola ou alguma coisa do tipo sabe, é tipo vou explicar pra vocês A Maria estudava aqui pertinho de casa, aqui na rua de baixo de casa E aí agora a gente achou outra escola que parece ser uma escola melhor pra Maria entendeu, então por isso que ela se mudou de escola entendeu Então ela tá indo pra uma escola nova porque é uma escola melhor bro Só que essa escola é um pouco longinho, então tipo antes dava pra eu levar a Maria a pé pra escola, era muito fácil Porque tipo acordava e ia a pé com a Maria, ou minha mãe acordava e ia a pé com a Maria pertinho Agora a gente precisa tirar o carro da garagem, levar a Maria até lá, não sei o que, não sei o que bro E adivinha quem é o idiota que vai acordar 6 horas da manhã pra gravar a rotina da Maria E levar ela de carro pra escola 6 horas da manhã, quem que é o idiota hein, adivinha Hein, só quero, duvido você adivinhar quem que é esse idiota aí Tenta aí, eu não sei quem que é não esse idiota que vai ter que acordar 6 horas Mas como o primeiro vídeo deu 2 milhões e meio de visualizações e vocês gostaram muito a gente vai trazer a parte 2 tá bro Debt for haters bro, então é isso, rotina matinal, rotina escolar, primeiro dia de aula da Maria, tudo da Maria Anderson bro O meu nome é Maria, amanhã vou pra escola bem cedo, meu irmão idiota vai me levar, vai ter que acordar cedo também Maria, eu não sabia que você gostava de peixe? Eu não gosto E por que você tá comendo? Ô mãe, você tá obrigando a menina a comer peixe mãe? Tadinha da Maria Anderson Não vou dar não, eu falei que era brincadeira Vocês estão muito ligadas nessas coisas de vídeo hein, meu Deus do céu Maria, deixa eu falar uma coisa Amanhã é seu primeiro dia de aula, você costuma acordar que hora? Vai pra escola 5 da manhã? 5 e meia? Ô mãe, que horas você tá me entrando na escola, meu Deus, tá madrugando? Não, eu não dormi Acordo 5 horas, faço todas as minhas coisas e me troco Aí eu durmo até 6 e 40 pra escola Calma aí, você vai pra escola 6 e 40 e você acorda 5 Sim, porque aí eu durmo quando tá 6 horas eu durmo Tem demais Maria, amanhã a gente vai acordar normal, tá? A gente vai ter que gravar sua rotina e eu não tô afim de acordar 5 horas na manhã não 6 e 40 já é ruim, agora 5 horas da manhã Pode ser 6 horas, meu Deus Mas gente, eu duvido que o João vai levantar, duvido Esse vídeo aqui não é nem o primeiro dia da Maria não Esse vídeo aqui é mais um desafio pra mim mesmo Não é desafio acordar 6 horas da manhã, porque é impossível isso A gente não sai amanhã ou depois da manhã a gente não gravou porque o João não quis acordar Mas vai sair! Pode olhar na data aí que o vídeo tá dia 1 Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito, hein, bro? Se inscreve no canal e arruma uns 5 milhões, bro Maria, mas vamos adiantar suas coisas hoje, pelo menos? Eu já deixei seu material arrumado Já arrumou? Deixa tudo, sua roupa, deixa tudo Você não tem uniforme, né? Então, Maria, já arruma a roupa, arruma tudo pra gente não ter que gravar muita coisa, tá bom? Porque, meu Deus do céu, 6 horas da manhã eu vou aparecer com a cara assim Pra gente não precisar mostrar amanhã o material da Maria, vocês gostam? Vamos mostrar por cima aqui o material dela Ó, tem caderno, lápis de cor, tem meu caderno, caderno Esse caderno da Mônica aqui, da senhorita Maria Anderson Carregador, já tá carregando solar na escola, Maria, meu Deus do céu Gibi, Maria É que a escola pediu, eu paguei 7 reais nesse gibi Você veio pra comprar? Meu Deus do céu Isso aqui é o quê? Caderno? Caderno da Maria Isso aqui é o quê, Maria? Você tá levando uma caixa de... Papis A caixa da Faber-Castell da Maria Anderson Tá bom, isso aqui é o material da Maria Isso aqui é o quê, Maria? Sei lá, eu guardei um monte de coisa A Maria tem coisa no material dela que ela nem sabe Só põe aí, Maria, vai estudar amanhã, tá? Meu Deus do céu Então é isso, gente Amanhã a gente acorda e mostra a rotina da Maria Tamo junto, faz a Step for Haters, Maria Step for Haters Amanhã eu vou aparecer, ó Ó, eu vou bater aqui e vou surgir com a cara de sono, ó Um, dois, três e... Mano Que sono do céu, bro Tá nem focando isso aqui, tá? Jesus, mano Vou me trocar lá rapidinho Gente, bom dia, agora eu já tô acordado É seis e meia da manhã Tecnicamente, quando eu vou só levar a Maria pra escola Arrumar as coisas dela aqui em casa Eu não vou precisar sair do carro Eu só vou colocar essa touquinha aqui E agora vamos lá ver a rotina Imaginada da senhorita Maria Aynison Pra ela ir pra escola, bro Primeiro de tudo, olha esse tempo Como é que tá feio, meu Deus Maria, Maria Vamos pra escola, vamos? Vamos Vai, vamos logo Bom dia, senhorita Neuza Todo mundo cansado, podre A mãe acordou cedo também Bom dia, senhorita Maria Aynison Eu falei que ia acordar cedo pra gente gravar, bro Por que você tá com essa cara aí? Vai, Maria Qual que é a primeira coisa que você faz na sua rotina Quando você acorda? Você come? Mas sai, você é a faz da vida inteira, né? Quando você acorda, quando você vai dormir Quando você vai... Só come Ao invés de fazer toddy, a gente faz um todinho já Pra facilitar a sua vida, meu Deus do céu Eu não vou comer pão, não Como assim? Acho que eu vou comer na escola Porque agora eu não sinto Meu Deus, que milagre Você não sabe tanto é todo Só Não tem muita preguiça de fazer? Ah, você vai comer na escola, então Vai ser uma som toda, gente Entendi, senhora Maria, você tem que guiar esse vídeo A rotina matinal é sua, bro Eu não tenho nada a ver com isso Um próximo passo Depois de comer Colo os dentes Colo os dentes Você vai, acorda, escola os dentes Tranquilo assim Eu me troco rápido Eu acordo atrasada Eu tô com preguiça Porque é 6h30 Que da hora você tem que chegar na porta da escola 6h40? Maria, como assim 6h40 A gente tem que chegar na porta da escola 6h26? É sério? Você jura? Mano, a Maria tá aqui mó de boa Não sei o que Ai, eu tenho que tá na escola 6h40 Mano, eu juro, olha aqui 6h37 Meu Deus Não, só simplesmente eu não sei Só não sei A mulher doida da cabeça Mano, olha o que a Maria tava inventando Só que não vai dar tempo Eu ia passar ele Mas tipo Eu tô muito atrasada Não vai dar tempo É o que? Isso aí é tipo esfoliante Que a Maria viu na internet Aí ela fez e deixou na geladeira Só que ela queria passar pra ir no primeiro dia de aula Mano, então vamos logo, Maria Meu Deus Você vai se trocar? Então vai, coloca a roupa Não vai nem tomar banho, Maria Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo, né? Então vai, vai, vai Corre, corre Mãe, falta 10 minutos 10 minutos o quê? Falta 2 minutos pra Maria ir pra escola Pra chegar na escola Dá tempo, dá Dá tempo Mano, falta 2 minutos pra Maria chegar na escola E a amiga fala que dá tempo Dá tempo, sim Dá vídeo Duas vezes tempo, eu acho Mano, a minha mãe tá indo lá tirar meu carro da garagem Pra ela já facilitar um pouco, entendeu? É o tênis dela Meu Deus O tênis da Maria que ela vai pra escola Tá lá embaixo E ela procurando lá no quarto Meu Deus do céu, Maria Que chulé é esse, menina? Meu Deus do céu Tá dando seu tênis pra gambá usar Que tá podre, pô Nossa senhora Maria Seu tênis, bro Nossa Que diz esse chulézinho, hein? Esse é chinelo? Não, minha de acordo Mas vai logo, Maria Mano, é 6h41 Relaxa Relaxa A gente vai chegar na escola meio-dia Na hora da saída A gente tá chegando lá Maria, você quer levar um todinho pra viagem? Óbvio que você quer, né? Você não quer, né? Falou de comida Eu quero acordar Já tá querendo, né? Vou lá pegar o todinho Pera aí Não é nem todinho É nem escala, né? Vou levar pra cima Tá, Maria A edição, bro Amarrando isso aí Não é nenhum tênis, não, viu? Isso aí é uma bomba de fedor ambulante Isso aí, viu? Nossa, na hora que você entrar na sala de aula Vai todo mundo sair Mais do que o deles Mais do que o deles Tá cheirando o pé dos seus amigos da escola Agora, Maria Quando você chegar na sala Com esse tênis E o pessoal foi embora Sai correndo Não se assusta, tá? Nossa, o todinho Onde tá sua mochila, meu Deus? Eu não sei, cadê? Meu Deus do céu, Maria Mano Maldinha do céu Vamos embora Mano, olha isso aqui Que horas tem que tá na escola? Eu saio, eu saio de 40 Por que que é 6h43? E a gente tá aqui em casa ainda Ai, o que que eu saio de um 40h? 43, o material tá aí dentro? Então vai Minha mãe já foi tirar o carro A gente vai de carro rapidinho, bro E aqui se encontra a Maria Aniston O seu habitat natural Atrasada para a escola Escovando os dentes muito rápido Por que? Porque ela tá atrasada Meus dentinhos eu vou escovar Escovar Quem tá atrasada pra escola? A Maria A Maria Quem tá atrasada no primeiro dia de aula? A Maria A Maria Agora eu tô até dando risada Agora eu tô até achando uma coisa engraçada Porque se liga Eu não tinha parado nem pra pensar nisso Como vocês podem ver o dia que tá sendo postado esse vídeo Vocês podem ver aqui no meu celular Dia 1 de agosto Primeiro dia de aula da Maria Nessa escola nova O primeiro dia, entendeu? A primeira impressão da Maria Qual que vai ser? Chegar atrasada Ela falou lá de trás Não precisa nem falar nada Imagina a reação da professora Cadê a aluna nova Maria? Ah, não veio Será que ela faltou? Tá doente? Tá gripada? Não Tá aqui em casa Fazendo o que? Querendo fazer hidratação na pele Com a máscara lá E não pode Você podia ter feito ontem à noite, né? É, eu fui boa É porque eu sou É porque eu tava mais precisando Dormir Porque é pra acordar cedo Vambora Pega o taladinho Vambora que a gente tá aqui Só conversando A gente conversa disso no carro Gente, outra coisa Como a Maria não tem uniforme ainda Que é o primeiro dia Não tem uniforme Não chegou nada Não sei A blusa que ela tá usando É essa blusa aqui Mas essa blusa parece de uniforme Aí essa calça que parece de uniforme E um tênis preto Que é tipo um tênis pra ir pra escola Normalmente Maria, olha aqui Então a gente pode concluir Que a sua rotina de atrasada É acordar, botar roupa, ver o material Escovar os dentes e ir embora Certo? Se você tivesse mais tempo Você faz o que? Você toma banho, come Aí vai mais na calma, né? Porque ela tá treinando um todinho pra escola Um todinho não Nescau, meu Deus Cismei com isso Eu não sei que o Nescau Eu cismei com isso Maria, posso falar? Tem um porém Eu não sei aonde que fica a sua escola, bro Ô mãe Você vai guiar, gente? Você sabia? Só vai e fala assim Vai, João Vai reto Direita, esquerda Não sei o que Vira ali Que a gente vai indo Entendeu? Porque atrasada E hoje a gente tá aqui acompanhando Rotina matinal da senhorita Mariene Santara E agora a rotina dela vai ser todo dia assim Porque antes ela estudava que não errou de baixo Era só levar ela a pé Aí agora, Mariene Mudou de escola, né? A gente tem que fazer o quê? Levar de carro Meu Deus do céu Então daqui a pouco eu volto Na hora que a gente chega na porta da escola da manhã Mano, olha esse cabelo aqui Que coisa férmida Bateu o carro Então, gente É isso aqui que eu faço de manhã Eu faria mais coisas no caso Mas eu acordei muito atrasada Tipo, comendo, né? Porque você come, né? É Eu acordei muito atrasada E eu ia fazer o esfoliante Mas o atrasamento não ia tão ver Atrasamento, Maria? A Maria falou assim João, 6h40 eu tenho que estar Era 6h37 Eu falei, Maria, é impossível Que horas são agora? Já deve ser tipo 6h50 Sei lá, é longe pra caramba Então, eu nem tomei banho Porque eu não ia dar tempo de secar o cabelo Isso mesmo, Maria! Vai pra escola fedida! Pra esquerda, mãe Meu Deus, que escola longe é essa? Gente, pra vocês verem Que não é só eu que tô atrasada E eu conheço essa garota da escola Tá vendo, João? Que não é só eu que tô atrasada Mas isso aí não é exemplo, Maria Amanhã, Maria, eu vou te acordar 5h30 da manhã Você vai chegar na escola 5h50 E vai ficar aí no portão Vai ser a primeira a chegar, tá? E que horas você sai da escola? 11h30 11h30? Então hoje eu vim te buscar 1h30 da tarde Porque isso vai ser a última A sair da escola Estuda bastante, Maria Estuda bastante Eu gosto de bastante estudo Nesse pouquinho aqui Gente, o portão ainda nem abriu E que horas são agora? 6h55 Mano, agora é 6h55 O portão da Maria nem abriu O portão dela abre 7h Só que como é o primeiro dia de aula dela A gente não sabia, entendeu? Então teve que fazer tudo correndo Ela não comeu Ela vai ter que comer na escola hoje Vai ter que comprar lanche Trouxe todinho de casa Não tomou banho Veio com esse CCzão fedido aí E todo mundo chegando agora A perua acabou de chegar O portão acabou de abrir, mano O portão acabou de abrir Então bate aqui, mano Faz death for haters, bro Porque pelo menos você não chegou atrasada, né? Vai lá estudar, tá? Coisinha amiga Coisinha linda da minha vida Era que você tá estudando, mano Vai lá, ó Que menina estilosa Meu Deus do céu Death for haters, bro Mano, então basicamente Essa foi a rotina da Maria Do primeiro dia de aula dela Não que toda a rotina dela seja assim, né? Porque a gente achou que ela tava atrasada Achou que era 6h40 E começou a correr que nem doido lá Eu nem tempo dela comer Mas quando a escola dela é longe A gente também não sabia Quanto tempo ia dar certinho de carro Mas tipo, é longe Mas de carro vai dar o quê? Uns 7 minutos 10 minutos No máximo, assim Nem isso Pé longe pra ir a pé A pé, meu Deus do céu Isso aqui não tem nem como vir a pé, não Jesus amado Porque tipo, é uns dois bairros do meu Tipo, é o meu bairro Aí mais um bairro Aí depois o outro bairro É a escola, entendeu? Então a pé, tipo, é impossível Então tem que ser de carro E a gente já falou que tava atrasada Deu que a gente chegou 5 minutos adiantado Aqui na escola E ainda teve que ficar esperando o portão abrir Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado da rotina De primeiro dia de aula da Maria Estamos na escola nova Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Deve para haters Agora eu vou parar de fazer isso Porque se não eu posso bater o carro Eu não quero bater o Jeremia Tchau